Olá pessoal do sexto ano, vamos iniciar a terceira semana, né? E a unidade temática fala dos registros da história, linguagens e culturas, objeto de conhecimento, o surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes, cultura e histórias, ok? A habilidade está prevista na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e os conteúdos estão relacionados com a disciplina de geografia, ok? Então vamos lá, o que está falando aqui nessa primeira, qual que é o tema central dessa aula, dessa semana? As diferentes formas de registros da história e sua contribuição para a preservação da memória, ok? Ele chega, cara estudante, nessa semana você identificará os processos de produção, e hierarquização e difusão dos marcos da memória, e discutirá a presença e ou a ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade, na nomeação desses marcos e referências de memória. Os marcos e registros da história foram produzidos e difundidos por um grupo social e que por isso podem ser ou não representativos de todos os grupos que compõem a sociedade. Você perceberá que a escrita ou o documento escrito não é a única fonte da representação da história e a reconstituição do passado dos diversos grupos que compõem a sociedade. Essa representação também pode ser feita por meio de outros tipos de fontes, como relatos orais, lendas, rituais, formas de saber e fazer, objetos, fotos e construções, ok? A memória é também um objeto de luta pelo poder travado entre classes, grupos e indivíduos. Decidir sobre o que deve ser lembrado e também sobre o que deve ser esquecido integra os mecanismos de controle de um grupo sobre o outro. Então ele está falando sobre a relação entre classes, né? Historicamente, o que a gente entende como classe, a partir da ideia mais consolidada sobre o assunto, que é a de Karl Marx, é a classe do proletariado e do burguês, né? Então é do cara que trabalha e daquele cara que explora o trabalhador, ok? Então a gente pode analisar que ele está falando desse tipo de classe, classe trabalhadora e dos empregadores, ok? Outro aspecto importante acerca da memória e sua relação com os lugares, as memórias individuais e coletivas têm nos lugares uma referência importante para a sua construção. As memórias dos grupos se referenciam nos espaços em que habitam e nas relações que constroem com esses espaços. Os lugares são importantes referências na memória dos indivíduos, uma vez que as mudanças empreendidas nesses lugares provocam mudanças importantes na vida e na memória dos grupos. Pessoal, ele apresenta o tipo de fontes históricas, ok? Então a partir dessa apresentação do PET, eu preparei um material de apoio para ilustrar esse tema e essa aula 1 dessa semana, que a gente vai apresentar as fontes históricas, tá bom? Então o material de apoio está aqui. E vamos lá. O que são fontes históricas, né? Afinal, o que são essas fontes? As fontes históricas são os itens materiais e imateriais, ou seus vestígios, que são produzidos pela ação humana. Então as fontes históricas, elas são produzidas por ações humanas. As fontes históricas são fundamentais para que o historiador possa realizar seu trabalho de investigação do passado humano, ok? Os historiadores entendem atualmente que tudo o que é produzido pelo ser humano pode ser considerado uma fonte histórica. Portanto, não só o texto escrito deve ser entendido como tal. Assim, pinturas, esculturas, construções, fotos, vídeos, relatos orais também são úteis para o historiador. Fontes podem ser diretas, isto é, feitas por contemporâneos ou indiretas, produzidas na consulta das outras fontes. Ok, pessoal? Então vamos tentar compreender melhor o que foi dito aqui. Bom, observou-se que, para além do documento escrito, outras fontes são consideradas, não só o documento oficial, não só o documento escrito. Por que, pessoal? Esse processo, ele veio acontecendo durante a década de... durante, desculpa, o século XX. Então, teve um processo que acontece, que é chamado de Nova História. A Nova História é uma nova concepção da história, surgida na Escola dos Análises, na França, ok? Aqui está a revista dos Análises, tá bom? A teoria da Nova História vai contra o positivismo, que pregava pelos seus seguidores a neutralidade e a explicação do conhecimento por si mesmo. Verdade única, sem questionamento. Pessoal, o que acontecia antes? O pessoal pegava um documento, e aquele documento, só ele poderia trazer a verdade. Eles não consideravam que o historiador escolhia o documento, que ele também tinha participação nesse processo de criação da história. Então, o ser humano está por trás também da criação da história. Os documentos trazem fatos importantes, trazem relatos, trazem informações importantes. No entanto, é essa interpretação que, na verdade, constrói a história. Tá bom? Então, é isso que a Nova História veio trazer. O antigo, o que se pensava antes, o positivismo, reduz o papel do homem enquanto ser pensante, crítico, para um mero coletor de informações e fatos presentes nos documentos. Então, eles consideravam que o homem era como se fosse um arquivo que você coloca no computador. Você vai somando vários arquivos, aquilo lá não é história. O que é história é quando você pega aqueles vários arquivos, junta essas informações e acaba fazendo sua interpretação. Tá bom? Isso é o papel do historiador. Ok? Os fatos históricos falam por si mesmo, dentro do pensamento positivista. Mesmo de acordo com Colanges, o historiador francês positivista. Então, ele acreditava que só os fatos eram relevantes. Essa interpretação não era inteira importante. Então, pessoal, a principal diferença da história mais antiga, lá do século XIX, dessa história positivista, é que eles não davam o devido valor à interpretação. E as fontes que eram utilizadas, basicamente eram fontes oficiais, documentos escritos em fontes oficiais. Ok? Então, documentos gerados pelos estados. Então, não se tinha essa ideia de outras fontes, de outras possibilidades e da interpretação do homem. Ok? Então, até o século XIX, os historiadores acreditavam que o único tipo de documento válido para a construção do conhecimento histórico era o escrito, sobretudo aquele produzido pelos meios oficiais, o Estado, as autoridades e os grandes homens. Então, essa noção foi sendo desfeita a partir do século XX, quando novos estudos mostraram que é possível construir conhecimento histórico com base em outras fontes, como a gente viu a Escola dos Análises, na França, aquela revista que eu acabei de mostrar atrás. Assim, o documento escrito continuou sendo uma importante fonte histórica, mas sua utilização ampliou-se. Não somente o documento oficial passou a ser considerado, mas também cartas pessoais, diários, relatos de viagens, obras de literatura. Por exemplo, começaram a ser vistos como fontes históricas. Então, tudo que o ser humano produzia é considerado fonte histórica. Então, no início falou-se da fonte histórica, que poderia ser material e imaterial. Então, vamos analisar isso. Fontes históricas materiais são objetos como pinturas, esculturas, filmes, fotografias, ferramentas, roupas, máquinas, livros e construções que guardam as informações sobre o passado, mas elas são concretas, ok? São coisas palpáveis. A gente pode observar como uma fonte material. Aqui a gente tem um documento, que é uma habilitação para dirigir, lá de 1933. Então, é interessante esse documento. E aqui a gente tem o original da Lei Áurea. Então, um documento escrito pela Princesa Isabel, importantíssimo para a história do Brasil. Quem quiser ter acesso a esse documento, verificar, dar uma olhada, basta clicar aqui no link. Também, quem quiser ter acesso a esse outro documento, que é a se habilitação para dirigir, lá de 1933, basta clicar no link. Ok? Então, esse é um documento material, ok? É palpável, ele é concreto, você consegue... Você pode, apesar de estar em arquivos digitais, você consegue ter acesso a esses documentos, ok? Agora, o que seriam as fontes imateriais? Tudo o que não for materialmente constituído e que possa fornecer informações para análise. Música, lendas, línguas, crenças, entrevistas de história oral. Então, quando uma pessoa está... Você vai lá fazer seu trabalho, você quer saber mais sobre seu bairro, por exemplo. Você vai lá e entrevista alguém. Isso é imaterial, porque foi uma... Não tem aquela materialidade. Foi apenas as anotações que você fez do discurso daquela pessoa, ok? Então, está no discurso, está na memória, na memória coletiva. Entende? Então, se formam lendas, se formam mitos. Então, tudo isso também está dentro dessa questão da história imaterial. A gente pode observar aqui, a mula sem cabeça. Ela é um exemplo de um mito, de uma fonte histórica imaterial. Que apesar de nunca ter existido a mula sem cabeça, no imaginário do povo ela existiu. Então, ela é uma fonte da história imaterial. Compreendem? Então, o material é aquilo que é concreto e o imaterial é aquilo que está construído na nossa... Faz parte da memória, da memória social, da memória coletiva, ok? Que também faz parte da nossa cultura, ok? Então, essa é a diferença do material e do imaterial, ok? Existem outros tipos de fontes, outras classificações. Voluntárias e involuntárias. Os historiadores consideram fontes históricas como voluntárias e involuntárias. Nesse sentido, existem fontes e documentos históricos pensados e construídos de maneira proposital para registrarem determinados acontecimentos para a posterioridade. Enquanto outras fontes não foram necessariamente pensadas como registros para os homens do futuro. Então, aquelas que não foram necessariamente pensadas são consideradas involuntárias. E as voluntárias são aquelas criadas com o objetivo de ficar registradas como parte da história. Por exemplo, voluntária. Uma escultura construída lá no centro de uma praça da cidade. Aquilo é voluntário, ok? Aquilo foi pensado para registrar a história. Involuntário, uma ação que um sujeito teve em determinado momento. No entanto, ele não tinha intenção nenhuma de registrar aquilo na história. Mas aquilo acabou que ficou para a história, ok? Existem também fontes diretas produzidas por pessoas da mesma época dos acontecimentos registrados. Então, fontes diretas são consideradas as pessoas que estavam vivendo naquele momento. Quem viveu a ditadura militar e registrou lá aquele acontecimento, tal dia, um jornal que saiu naquela época, datado daquele período, do dia do evento, daquele evento, aquilo é uma fonte direta. E a fonte indireta é produzida com base nos relatos e vestígios da época. Portanto, as fontes indiretas se constroem por meio das fontes diretas, ok? Então, a pessoa vai até a fonte, faz a interpretação e constrói uma fonte indireta. Então, pessoal, essas são algumas variações dos tipos de fontes, né? Então, vamos lá. Tipos de fontes, que a gente vai analisar. Então, a gente viu o que é fonte histórica, viu que ela pode ser qualificada de algumas maneiras. E agora a gente vai ver os diversos tipos de fontes, ok? Lembrando que fonte histórica é tudo aquilo que é produzido pelo homem, ok? Então, o tipo de fonte histórica pode ser documento textual. Cartas pessoais, governamentais, diários, relatos de viagens, crônicas. Então, tudo que é escrito é textual. Hoje em dia, um tipo de fonte que com certeza pode ser usado mais para frente é o e-mail. O e-mail é o tipo de fonte que é textual. Você escreve o e-mail, você digita lá o e-mail e ele fica registrado como uma fonte textual, ok? Esse é o tipo de fonte, é um documento textual. Existem os vestígios arqueológicos. Quando a gente vai lá, descobrimos lá as cidades antigas, como a gente estudou a Mesopotâmia, o Egito tem algumas escavações também que foram descobertas por alguns túmulos. Quando vocês foram estudar as sociedades da América, maias, aztecas, incas, você percebe que essas escavações são importantes para poder descobrir vestígios de sociedades antigas. Então, é outro tipo de fonte, que são os vestígios arqueológicos. Outro tipo de fonte, representações pictórias, pictóricas, desculpe, são quadros, fotos, afrescos, pinturas rupestres. Como a gente está vendo aqui, pessoal, isso aqui é pintura rupestre. No Brasil a gente encontra também. Você pode perceber, pessoal, que a gente falou daquelas sociedades de coletores, caçadores. Aqui a gente pode deduzir que podem ser essas sociedades, que eles estão caçando. Então, a gente observa animais, figuras de animais, pessoas. Então, claro que tem um estudo bem aprofundado para analisar essas pinturas rupestres. Em Minas Gerais, inclusive, se encontra algumas pinturas rupestres. Pessoal, os registros orais também são muito importantes. Então, como a gente falou, são testemunhos pessoais, mitos transmitidos oralmente, de geração para geração. Então, o que acontece? Os registros orais também são importantes para a nossa história. Principalmente a ideia da memória social. Então, às vezes, aquela pessoa mais velha conta a história para os mais novos. E muito daquilo agrega na nossa cultura. Então, faz parte da nossa história. Então, isso é importante também a gente compreender, tá bom? Bom, então a gente viu o que é fonte histórica. O que são fontes históricas. A gente viu que houve uma mudança no século XX, principalmente por causa da Escola dos Análises, que trouxe a ideia que não só o que é escrito é relevante para a escola, não só o documento oficial é importante para a história, mas qualquer outra coisa que o homem constrói é importante, inclusive a memória social. Então, a gente viu que a fonte pode ser material e pode ser imaterial, ok? Pode ser voluntária e involuntária, pode ser direta e indireta. E a gente viu os tipos de fonte, ok? Textual, arqueológica, pictóricas e os registros orais, que é muito importante também, que foi o último que a gente viu. Pessoal, qual é a questão proposta pelo PET? Por que as fontes históricas são importantes para o estudo da história? Justifique a resposta. Bom, se o historiador utiliza a fonte histórica como a sua base de coleta de informações, por que ela é tão importante? Lembrando que a nova história, nós, os historiadores, eles fazem a interpretação da coleta dessas informações, ok? Dessas fontes históricas. Então, por que ela é importante? Respondam. Tá aí, quase respondi. Identifique em sua casa um documento, objeto ou artigo que seja uma fonte histórica de seu contexto familiar, isto é, que revele dados, insumos e informações referentes à sua família. O que ele lhe permite contar sobre sua família? Qual é o valor desse objeto para você ou para seus familiares? Partindo da diversidade de histórias e contextos apresentados pelos objetos, reflita sobre a importância e o valor das histórias que podem existir por trás de simples elementos. Então, o que você pode achar na sua casa? Você pode achar uma foto, você pode achar algum documento, uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento, você pode achar algum móvel que seja importante. Então, alguma coisa que conte a história da sua família. Então, você fala qual o objeto que é e faz uma reflexão da importância desse objeto para a sua família, ok? Então, a questão número 2, você vai responder dessa forma. Pessoal, a questão número 3 vai ficar para o vídeo, para a aula de número 2 dessa semana, tá bom? Então, é isso. Espero que consiga responder com tranquilidade. Qualquer dúvida, me procurem. Até mais. Tchau, tchau.